E aí galera, beleza? Seja bem-vindo pessoal para mais um vídeo de Luke Block E hoje estamos aqui com o Luke Block de... Eu sei lá... Ah, Luke Block da meia-noite, galera Luke Block Midnight, eu não sei porquê, mas é o Luke Block da meia-noite Então não vai ter coisa boa no Luke Block Já vai usando, já tem a Mukase aqui já pra... A Mukase, começando com seus amigos dela do nariz Os amigos do nariz, né? É ok, Bob, me respeita Galera, bora brincar no cair no Void? Um, dois... Ah, já tinha Só falta um Não, Petrussio, não vá Petrussio, volte, não Sem querer, galera, mais uma vez gostaria de pedir perdão aí Olha o que eu spawnei Olha, Petrussio, tu spawns zero Esse aqui lembra o spawn lá, não Olha o que eu spawnei Eita Nossa, o Luke Block só tem monstro, é Ô, verdade, hein Ah, o Luke Block da meia-noite, você queria equipar uns o que? Uma fada do dente Daqui a pouco sai um lobisomem Uma fada do dente, suas palmas falam nele Não bate nele Por favor, não encosta nele Ô, então flecha aqui, atira nele aí, meu Errei Eu tenho a mira ruim Eu tenho a mira ruim Eu tenho comandos bons Eu tenho a mira ruim Eu tenho um teclado rápido Vá Abusa os seus comandos pra você ver Ai, você foi muito rápido, você tá treinando? Tô Tá treinando Mas aí eu sei abusar Galera, vamos quem tá treinando? Na Malásia, só pode Tu tá achando que eu sou o C&A pra tu ficar abusando? Essa ela inovou Essa ela inovou Ai, ela tá subindo um negócio de seca Não tem como subir um negócio de seca Mas ela sabe disso, galera Ela sabe, galera Tem 35 anos no Minecraft, ela sabe disso Olha aí, que maravilha Meteoro Meteoro Pode mandar Não tem suporte pra eventos tão imensidão Pois é Tô jogando minhas coisas fortes Opa Só tem ouro Só sai ouro Olha Eita Olá Quem sobreviver, vira ouro Vai, galera Comece a briga aí Comece a guerra Não sobrevive ninguém, amor Oh, ai que a gente vai sobreviver a Monkaze E aí, mu? Eita Quase que eu... E aí, já fiz Beleza? E aí, mu? Beleza? E aí, mu? No Void, beleza? Tô no Void! Ai, eu dei barra kill Não sei se eu fui rápido O meu comando tava errado Eu fui baixo Eu fui baixo Galera, eu tô ficando lento Eu tô... Ai! Quase que eu caí, Monkaze Olha aqui O quê? Olha aqui no canto da ilha Quase que eu caía Cadê? Cadê? Meu Deus, eu tô caindo um monte de coisa em mim aqui, socorro Galera, toma cuidado Começou... Começou a cair tudo aqui Meu Deus, o meteoro que tava pra vir Olha a bruxa aqui, mu A bruxa aqui, mu Eu mato ela, pera Tem pressuripete, mu? Matei Tem pressuripete, mu? Não, mas tem uma espada que pega fogo Dá um hit na TNT aqui Ai, eu bati no... Ai, eu fui esperto Foi o Darvé que matou a gente Quem? Darvé? Darvé Eita, o Darvé é muito forte Tem P-170 200 15 Nossa, eu tô... Tá calculando o quê? O TP que eu vou dar Eu tô na ilha, você sabe, né? Ah, mentira JT, o que que é isso? A gente fez um ator Então, um ator gigante Por isso que eu dei TP aqui Mentira, eu não sabia DTP aleatório, acabei descobrindo esse ator gigante Tem uma bruxa aqui, mu? Me ajuda a matar ela Já matou, né? Batei a bruxa Batei a bruxa Batei a bruxa Batei a bruxa Eu vou... Vou chamar as coisas tudo assim agora Bruxa, Darvé Darvé Sem querer, morrer Morrer, morrer mesmo Ah, não dropou batata, mano Eu espero que venha a TNT pra limpar a ilha, sabe? E aí? Eu quero que venha um meteoro, muquese Sem querer, eu juro Acho que eu invoquei o meteoro Jatia Meeeee Meeeee Não, tu dá TV a mim? Jamanta Muquese, pelo amor de deus Alguém bota uma TNT aqui e explode tudo Alguém crafita uma TNT, galera Eu tenho TNT Ativa Vai, Jatia Vou botar Tô botando Ativa Eu não tenho o que ativar Ah, não, galera Eu peguei o modion Um pack de redstone Vai, Jatia É agora, galera Tocha olímpica Pabu Pabu? Pabu? Pabuquese Aaaaaaah Literalmente Bom, matando aquele Silvio Fish Aqueles que me deram raiva, galera Por alguns segundos Mas já passou O bom que tá todo mundo passou já E a ilha, cadê a ilha? Ela tem ilha aqui ainda Olha, ele spawnou um mob gigante Não, de boa, de boa Ok, ó Esse foi o Meteor Esse foi o Meteor Ah, será que esse foi o Meteor mesmo? Olha aí, porque esse foi o delícito na verdade Void Veio uma... Nossa, você morreu na minha frente, mano Apesar disso Tô traumatizado 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 É isso aí Meu bloco de redstone cai em todo canto Eu não queria Ai, ai meu De... Ai, catela De novo não Esses bichos Galera, Silvio Fish É o bicho mais chato no Minecraft Depois de uma crise Depois de uma crise Sério? Que bicho Chato de se matar Ah, eu posso dar pistol também, né? Hum... Claro que eu tinha pensado nisso, né? Deixa eu dar respawn a ponta aqui nesse bloco de redstone Que ele me parece seguro Em bloco de obsidia Opa, Davé Falou, Davé Moço, Davé imortal? Davé pode Dá um hit no Davé aí Tome Ele bateu em mim também Ei! A briga não era minha Eu não tinha culpa Davé tá indo embora Morra, Davé! Davé foi pro lugar onde todos os mobs vão no final do mapa Inclusive já tem... O Void Por que, mano? Por que você matou a vaca? Ela fez o que pra você, mano? Isso era inveja, tava com medo de perder o cargo Ela acabou a mão, é porque eu acho que tá falando Ela tá achando que sou eu? É, ela tá achando que sou eu É, ela já matou ela Vamo, por que eu detei bem em você? Me dá um motivo aí Eu não sei Eu não sei, Jotinha Você jogou a bigorna na minha cara Ficou piorar a situação ainda Ele deixou pra preso, né? Ah, vamo Eu já tava aí Davé Eu piorei Tem, 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 por favor Ah, não, mano, veio redstone Quando eu quero tem que ter, não vem É, quando a gente queria redstone também não vinha Não, pá, isso É, galera Ele no que bloco virou uma série de comandos Eu quero tentei Tentei, tentei onde? Ah, foi o Creeper Ah, foi o Creeper Ah, o Moquês morreu na... Meu Deus, e quantos bobs? Calma, bobs, calma, bobs, não chegue perto de mim Aí o Moquês deu um hit em mim e foi a bruxa, foi a bruxa O Moquês pra bruxa É o que? Nada não, é porque... Porquinhos aqui, tem muitos porquinhos aqui Tô me confundindo com as coisas É uma falta de respeito Não, mo, estou brincando Eu fico muito Eu, meu spawn ficou no void Moquês, me diga que você tá na ilha Óbvio Olha aí, Moquês é uma heroína Deixa eu dar spawn point aqui Eu acho que eu não estaria aqui Eu quero saber como é que eu saio Sai! E aí, gente? E aí, gente? Nossa, mãe, essa era a sua missão... Eita, você tapou, foi Não se preocupe, não, dei a volta Eu tenho outro lado Não pensei no mesmo lado, não Caiu aqui Caiu o que aí? Uma coisa muito interessante Que eu achava que esse pegou e eu não peguei Eu não tenho espaço no inventário Peguei nada Socorro! Ah, não Vê diamante Galera, eu quero TNT Como é que a gente fala pro mapa? Eu quero TNT Quem não aconteceu com a ilha, hein? Eu não entendi o que aconteceu com a ilha Moquês, a ilha, Moquês Veio tanta... Tanto poço Tanto bicho Tanto silverfish Que mo... Olha a TNT aqui Achei a ilha aqui, mo Fechou? Eu tava procurando com ela Também, né? Eu montei ela no começo Fiquei saldo dela Meu Deus, tem muita coisa Eu vou nem tirar o game hoje, então É nóis Galera Eu invoquei silverfish Enquanto tava caindo Meu Deus, que loucura, galera Que loucura Tem muita coisa Você invocou tudo, João Olha isso aqui, esse bicho aqui Ah, não Eu invoquei um bomb Eu tô com muito azar Em cima da ilha que você acabou de achar Galera TP Moquês Boa, JV Tô vivo Importante que eu tô vivo Mas, galera, vamos ver o que sobrou, pessoal Da ilha lookblock Provavelmente sobrou Ah, sobrou uma coisinha aqui, vai Sobrou uma coisa Sobrou, a gente criou outra ilha Ah, na verdade, tô inteira aqui, mo Caramba, que que... Tá inteira? Que lookblock? Esse aí do lookblock não deixou nada Oxe, a gente, quanto mais a gente quer Vai mais lookblock parece Parece que ele duplicou, galera Mas, bom, amigos Espero que vocês tenham gostado Me deixe seu like aí embaixo Se inscreva no canal Até, valeu, beijos e até mais Fui!